Vamos fazer essa palhaçada de fazer sarda com babu de cabelo Isso aqui é um negócio que é pra vocês perrar no cabelo, na raiz branca Mas o povo tá usando pra fazer sarda Eu nunca peguei e falei, ah, vou tentar também Mas hoje eu vou tentar também Mas eu que não sou bobo e aprendo com o erro alheio Eu vou ver qual a intensidade que eu tenho que apertar Não queria erro É aprendi legal, né? Beleza de aprendizado, hein, colega Não É isso aí É isso aí Ô, louco, meu Olha, deu super certo Mais certo que isso, só dois disso mesmo Agora Tem que dar, né? Ih, gente, não vai Ai, não quero Olha, deu Tá, mas É muito escura pra mim essa cor também Não Nossa Eu brevemente consegui fazer isso daqui Gente É muito difícil Vou ter que treinar mais, né?